Fala galera, eu não sou a Brenner Mariana e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, seguinte, hoje eu decidi pegar aqui a câmera do Brenner e quando eu faço isso vocês já sabem que não é boa coisa. Não é boa coisa pra ele, na verdade, que pra gente que se diverte com a reação dele é ótimo. O vídeo de hoje eu não sei se pode se chamar de uma trollagem, mas é um vídeo muito legal. O Brenner tava me mostrando aquele vídeo assustador das coisas que aconteceram aqui em casa. E aí eu pensei, por que eu não deixo ele mais assustado ainda? Já que eu gosto de fazer essas trollagens, já que eu gosto de fazer isso tudo. E o Brenner saiu hoje, ele foi lá na casa da mãe dele pra jantar e eu falei que eu não ia porque eu já tinha planos com vocês aqui. Mas antes de eu explicar esse vídeo já, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Galera, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Deixa muito like e comenta assim, hashtag Team Natalia, por favor. Pra eu saber que vocês tão gostando dessas trollagens, pra eu saber quem que tá ganhando essa guerra de trollagens. Então galera, eu vou ver o comentário de todo mundo, hein? Então bora explicar essa trollagem. O Brenner já tá com muito medo da casa e tal. E aí o que que eu pensei? Eu vou fingir que eu virei uma zumbi. Eu vou fingir que eu virei uma zumbi? Exatamente. E como que eu vou fazer isso? Galera, eu faço umas maquiagens artísticas, é esse o nome. Que dá pra você transformar o seu rosto, dá pra você fazer várias coisas. E eu tenho alguns produtos aqui, vou até mostrar pra vocês. Olha só galera, eu separei alguns produtos aqui pra fazer essa maquiagem. Papel higiênico, que eu não tenho certeza se eu vou usar ainda, mas eu acho que sim. Separei aqui um pó de maquiagem pra ficar no aspecto da pele. Ó galera, isso aqui é uma massinha artística que imita pele. A gente tem que pegar ela com essa espátula e moldar. É muito legal. Esse aqui galera, são sangue artificial. É umas sombras que eu peguei. E uma coisa que eu achei muito legal que tem aqui, é umas baratinhas de mentira. Então eu vou colocar como se minha pele estivesse meio que apodrecendo, bem zumbi. E as baratas estivessem comendo, vai dar muita agonia, né? E peguei também uma aranha. Eu não sei se eu vou usar ela, mas eu acho que sim. Então é isso, vou começar a maquiagem aqui. E eu vou voltando e mostrando algumas partes de como que tá ficando pra vocês. Galera, olha só como tá ficando. Talvez eu vou tirar essa baratinha aqui. Meu Deus, a aranha caiu. Gente, tá caindo, é porque eu tenho que passar uma cola forte. Essa baratinha aqui ó, da boca, tão vendo? Ela tá saindo também, acho que é porque eu tô falando. Mas quando eu não tiver falando, vai dar certo. Eu vou bagunçar o meu cabelo também. Mas tá ficando assim, eu acho que tá ficando legal. Eu também não quero fazer uma coisa muito aterrorizante, né? Pra vocês nem ficarem com medo de mim, vocês já devem tá. Olha isso gente, essa barata aqui tá muito nojenta. E tá ficando assim, eu vou dar mais uma arrumada e eu vou mostrando pra vocês aqui. Galera, é o seguinte, tirei a baratinha daqui, acabou que eu não coloquei ela. Mas eu acabei, eu acho que ficou bom. Vocês acharam? Vocês estão me achando zumbi? Vocês iam ficar com muito medo ou pouco medo? Meu Deus gente, a aranha toda hora cai do meu pescoço e ela não tá ficando. É porque na hora que eu falo, acaba que mexe um pouco. O que vocês acharam? Vocês gostaram? E eu acho que o Brenner tá quase voltando. Então agora eu tenho que esperar ele voltar. Os negócios tão grudando tudo no meu cabelo. Eu dei uma bagunçada também no cabelo, tá vendo? Gente, eu acho que essa trollagem vai ser muito boa. Inclusive galera, comentem aí se quem tá ganhando essa guerra de trollagens que a gente precisa saber. E é isso, agora eu vou esperar o Brenner voltar pra gente fazer essa trollagem com ele. Galera, é o seguinte, posicionei vocês aqui. E a mãe do Brenner falou que ele tá saindo de lá agora, que ele já deve tá chegando. Eu arrumei aqui tudo. O que que eu vou fazer? Vou ficar virada de costas, aí ele vai chegar. Aí eu quero pegar qual vai ser a reação dele. Eu coloquei de um jeito que vai dar pra vocês verem. Eu acho que vai ser bem legal. Bagunçar o cabelo. Vamos esperar ele chegar, né galera? E aí meu bem? Pô, minha mãe me mandou... Cadê a chave, gente? Deixa já pra dor. A minha mãe mandou uva pra gente. Olha lá, ó. Amor. Pô, a minha mãe mandou uva. O que é isso? O que é isso, amor? Tomei um susto. Amor, para. O que é isso? Amor, o que é isso no seu rosto, amor? Para. Para, amor. Sai, amor. Amor. Você tá bem? Sai daqui. Pera aí. Ó, vai brincar. Marina. Marina, sai. Sai, amor. Para por isso. Para, velho. Sai, amor. O que você tá fazendo? Você tá brincando, né? Para, corta. Para. Para com isso. Não é brincadeira mais. Não tô brincando. Não tô brincando mais. Sério mesmo. Chega. Para, velho. Olha aqui, ó. Uva. Para, amor. Nossa. Não, não tô achando graça. Não, não tô achando graça nenhuma. Não tô vendo graça nenhuma. Sai, amor. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Sai, amor. Ai, amor. Para. Não, chega. Para, mãe. Tu não vai sair. Ela não gosta desse negócio. Vou parar. Vou ligar pra minha mãe. Para. Para. Sai. 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 Eu vou passar pro quarto. Para. Para. Sai. Tá bom, para. Não, tô falando de verdade. Sai. Vai daqui. Pronto, sai. Por que você tá rindo? Ah, que é nessa brincadeira. Sai, sai. O que é isso aí? É uma barata no seu queixo. No seu... Tá meio com medo do rosto. Nossa, velho. Você acabou de ser trollado. Você gostou da minha fantasia de zumbi? Não. Não gostei. Meu bem, me dá um beijinho. Não, que não. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai. Não quero dar um beijinho. Não quero beijinho. Sabe por que eu falei que a galera? Falei que a galera... Nossa, que nervoso que tá me dando esse negócio seu. Vai tirar? Ai, não, não põe a mão, não. Não, não põe a mão, não. Nossa. Eu quero te alisar, fazer um carinho. Você sabe que aconteceu umas coisas aqui bizarras aqui em casa. Você viu a aranha? Eu fiz um beijinho nessa manhã e achei que... Sai! Ai! Sabe que eu tenho as bonias desse negócio? Joguei até o chinelo, porra. Meu Deus, você jogou seu chinelo. Não, cheio. Não, você não gostou dessa trollagem? Eu não gostei dessa trollagem. Essa trollagem é pra falar, não. Pro céu. Então, peraí, vem cá. É o seguinte... Eu tava fazendo. Não, não, sai, sai, sai. Sai de perto de mim. Não, sai, sai, por favor. Quer puxar a barra? Não, não quero puxar. Eu não quero puxar, mas eu quero que você vai tomar um banho assim. Pai, que mojo! Eu não sei por que ela tá fazendo isso comigo, entendeu? Ela tá aproveitando de uma fraqueza minha. Ela tá aproveitando que eu tô com medo por causa das coisas bizarras que aconteceram aqui na minha casa. E aí tá aí fingindo que ela é zumbi, fingindo que eu tô, sei lá, não é ela mesma. Ah, você acha que eu gosto disso? Ah, você trola a pessoa com uma pessoa coisa que ela tem medo? Inclusive, agora eu vou tomar banho, porque... Olha, meu cabelo tá todo cheio de melecado. Antes, vamos tirar uma foto, hein? Não vai, não. Vou tirar uma foto, porque é todo dia que você fica assim. Na verdade, você fica assim todo dia. Eu fico assim todo dia? Agora você tá fazendo graça. Gostou da trolagem? Tô brincando, eu tô brincando. O vídeo vai finalizar por aqui. Mesmo que ela não queira finalizar o vídeo, como o vídeo vai sair no meu canal, o vídeo vai finalizar sim. Ela vai tomar um banhozinho agora, eu acho, né? Sei lá se ela vai querer aproveitar mais essa maquiagem. Eu sei que eu não gostei. Não valeu essa trollagem, entendeu? Não acho justo vocês votarem nela por essa trollagem, porque ela tocou numa coisa que eu estava com medo, entendeu? Deixa o like, valeu a pena. Eu acho que assim, querendo ou não, eu assustei, né? Não acho que valeu pra pontuar pra ela estar ganhando nessa guerra de trollagem, mas, querendo ou não, eu assustei. Sai, 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 sai. Enfim, galera, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal também, Brenna e Mariano, porque vocês com certeza vão ver a vingança que eu vou fazer contra ela, fechou? Então é isso, é nóis. Um beijo e tchau. 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 Obrigado.